No último estudo, justamente nós paramos entre o Santo e o Santíssimo, então nós vamos ficar entre o Santo e o Santíssimo até amanhã, vamos ficar nesse perímetro consagrado, porque hoje eu gostaria de abordar com vocês um capítulo do livro de Daniel, o capítulo 3, podem abrir lá no capítulo 3, o livro de Daniel ele é dividido em duas sessões principais, os capítulos históricos e os capítulos proféticos, me deem um exemplo de um capítulo histórico, Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 3, Daniel 4, Daniel 5, Daniel 6, na verdade o capítulo 1, 3 a 6, todos são capítulos históricos, Daniel 2, 7 a 12, todos são capítulos proféticos, então o livro de Daniel tem duas sessões principais, capítulos históricos e capítulos proféticos. Os capítulos históricos não tem menos valor ou relevância para os nossos dias do que os capítulos proféticos, porque os capítulos históricos, na verdade são histórias que profetizam e em algum momento da história, da história do mundo, estas histórias se repetiriam e os capítulos proféticos são profecias que iriam se cumprir pelos anais da história. Então ambos têm valor relevante para nós. Por exemplo, o capítulo 3 de Daniel, todos conhecem, fala sobre a grande imagem de ouro. A irmã White, no livro Manuscript Releases, volume 14, na página 91, ela diz assim, da mesma maneira que se erigiu uma estátua no campo de Dura, está se levantando um sábado espúrio ou um sábado falso. Ela repete a mesma ideia no evento final, esse está em português, na página 134, 135. Ela fala assim, assim como foi levantada uma estátua no campo de Dura, está sendo levantado um falso dia de repouso. Da mesma maneira que, por decreto, as pessoas foram obrigadas a adorar aquela imagem, será então imposta a adoração ao domingo. Então a imagem de Daniel 3 é uma representação do decreto dominical, de maneira que este capítulo, além de ser uma belíssima história, além de ser uma belíssima história de fé, uma história emocionante, é uma representação do que vai acontecer agora, nos últimos dias. Ou seja, o decreto que acontece, no capítulo 3 até aparece a palavra decreto, verso 10, capítulo 3, verso 10, e tu, ó rei, fizestes um decreto. Então houve um decreto. O objetivo de Nabucodonosor era oficializar uma religião mundial. Qual seria a religião mundial? O paganismo. Por isso que ele fez um grande encontro. E o texto diz, nós vamos ver daqui a pouco, que todos os grandes homens da Terra estavam reunidos naquele lugar. O objetivo era tornar o paganismo a religião oficial em todo o mundo, uma vez que Babilônia era um império mundial. Então, todos os elementos presentes em Daniel 3 são carregados de significados para os nossos dias. Três hebreus fizeram frente a um decreto dominical. Três mensagens angélicas, nos últimos dias, também farão frente a um decreto dominical. Em Daniel 3, nós temos um quarto homem na fornalha que deu poder aos três outros. Assim como nos últimos dias, um quarto anjo vai dar poder aos outros três. Apocalipse 18, verso 1. Então, todos os elementos presentes em Daniel 3 estão cheios de significado para os nossos dias. De maneira que eles não devem ser colocados, os capítulos históricos, em um nível inferior aos capítulos proféticos. Se eu quero saber tudo o que vai acontecer nos últimos dias, no que diz respeito à pregação da mensagem, a maneira que ela vai ser pregada, e nós vamos ver que é por testemunho, vai ser por testemunho, a oposição que vai surgir em frente a esses mensageiros, a maneira que eles vão se comportar, todos estes detalhes estão presentes neste capítulo 3. Se eu fosse para o capítulo 6 de Daniel, eu iria encontrar a mesma coisa. Eu iria ver a igreja unida ao Estado, eu iria ver um decreto, eu iria ver um decreto impedindo o povo de Deus de adorá-lo, assim como acontecerá no final. Então, o que nós vamos fazer nessa nossa reflexão é uma avaliação de Daniel 3, tendo em mente tudo o que há de acontecer agora, nos últimos dias. Daniel 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Vamos começar por aqui. Nabucodonosor, o líder deste grande império. O nome Nabucodonosor significa Nabu protege a coroa. Nabu protege a coroa. Nabu era um deus babilônico, e ele era reconhecido como o protetor do rei. Então, Nabu é um termo religioso. Coroa é um termo civil. Então, o próprio nome de Nabucodonosor já continha a ideia de união de igreja e Estado. O próprio nome de Nabucodonosor. Quando a igreja dos nossos dias se unir ao Estado, o que é que ela vai fazer? Um decreto dominical. Nabucodonosor fez um decreto dominical porque o seu próprio nome já predizia isso. Nabu protege a coroa. Ele fez uma estátua. Quando nós olhamos em Apocalipse 13, nós não vamos lá. Nós não vamos ficar indo em Apocalipse e voltando porque vocês conhecem o capítulo 13 de Apocalipse. Quantas bestas temos em Apocalipse 13? Duas. Uma representa o papado e a outra representa os Estados Unidos. O protestantismo apostatado. Ali nós temos uma besta e logo depois nós temos uma imagem à besta. Quem é que fez a imagem à besta? Os Estados Unidos. A Bíblia dá outro nome para os Estados Unidos. O falso profeta. Todos conhecem esse versículo? A Bíblia dá outro nome. O falso profeta. Nesses últimos dias também, o que é que vai sair da boca do dragão lá em Apocalipse 16? Três mensagens satânicas. Os três espíritos imundos. Então, temos várias contrafações. Ok? Então, não vamos em Apocalipse, mas tenham em mente, então, que o falso profeta, que é a segunda besta, fez uma imagem à primeira besta. Ok, vamos avançar. Nabucodonosor, Nabe, protege a coroa. Ele fez uma imagem de ouro. Quando nós voltamos para Daniel 2, nós vamos encontrar uma imagem. Nós vamos encontrar uma imagem num período em que Babilônia era um reino mundial. Capítulo 2, versículo 37. Diz assim, Tu, ó rei Nabucodonosor, tu és rei de reis. Quando a Bíblia diz que Nabucodonosor era rei de reis, está dizendo que Babilônia era um reino mundial. porque ele era rei de reis. Existiam outros reis que estavam sob a tutela ou sob o comando de Nabucodonosor. Então, ele era um reino mundial. E quando nós olhamos o verso 38, vai dizer, Tu és a cabeça de ouro. Então, quando nós vamos para Daniel 2, nós temos a profecia segundo a ótica divina. A ótica divina dizia que Nabucodonosor, que era o líder de Babilônia, que era representado pela cabeça de ouro, seria sucedido por quem? Pela medopérsia, um metal diferente. Então, quando Deus disse, depois de ti, depois de ti, já ficou claro para Nabucodonosor o quê? O seu reino não é eterno. Vocês se recordam quais eram as preocupações de Nabucodonosor naquela noite, quando ele foi dormir em Daniel 2? O que será de Babilônia? O desejo de Nabucodonosor é que Babilônia fosse um reino eterno. E quando Deus falou, depois de ti, levantará outro, ele falou, Babilônia vai cair. Mudou o metal. Mudou o metal. Um outro metal representando outro império. Então, em Daniel 3, o poder religioso, eu sei que vocês já leram no Profetas e Reis, que é dito que os magos, por ciúmes e inveja, falaram para Nabucodonosor fazer uma imagem, mas não desigual em valor. Não desigual em valor. Eles insistiram com Nabucodonosor para que ele fizesse uma imagem toda de ouro. E Nabucodonosor concordou com isso. mostrando, ao fazer uma imagem toda de ouro, que Babilônia seria eterna. Babilônia iria até os últimos dias. Então, em Daniel 2, nós temos a palavra de Deus. Em Daniel 3, nós temos a palavra do falso, do falso profeta. A palavra de Deus dizia que Babilônia iria cair. A palavra do falso profeta dizia que Babilônia seria eterna, perpétua. Então, em Daniel 2, a palavra de Deus. nós temos a reinterpretação da palavra de Deus. Quando Nabucodonosor reinterpretou a palavra de Deus, ele reinterpretou corretamente ou segundo os seus próprios desejos? Segundo os seus desejos. Ele reinterpretou a palavra de Deus errada, de maneira errada. Assim como em Apocalipse 13, vai haver uma interpretação da palavra de Deus. Mas uma interpretação falsa. Uma interpretação que não foi o plano de Deus. Então, quando Nabucodonosor levantou essa estátua, ele estava reinterpretando a palavra de Deus. E esta foi uma profecia falsa ou uma profecia verdadeira? Uma profecia falsa. Porque Babilônia caiu. Babilônia caiu. Então, o desejo de Nabucodonosor não se concretizou. Nós vamos ver no capítulo 3 que aquilo que começou em Daniel 1 conclui-se no capítulo 3. No capítulo 3, vai ficar muito claro que o sistema educacional, a filosofia, a alimentação e a religião de Babilônia são falsos. São falsos. Não são verdadeiros. Vai ser jogado por terra a verdadeira adoração aqui no capítulo 3. Capítulo 3, verso 2. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir quem? Príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães, oficiais de todas as províncias. Chamou toda, o quê? Toda a? A liderança. Toda a liderança. Olha, depois vocês podem ler eventos finais, 234, 235, manuscrito e release, página 14, volume 14, página 91, que ela vai colocar em conexão decreto dominical domingo com Daniel 3. Então, nós vamos avançar vendo isso daqui e vocês vão ver que os mesmos detalhes presentes de maneira sucessiva apresentada em Daniel 3 é o que vai acontecer nos últimos dias e, de fato, já temos visto acontecer diante dos nossos olhos. Então, toda a liderança mundial estava sabendo. Toda a liderança mundial estava sabendo. Verso 3. E então, se reuniram todas as autoridades, a parte final do verso 3, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. e aí, a imagem já está levantada, toda a liderança já está reunida. Verso 3. Verso 4. Então, o arauto apregoou em alta voz, ordena aos povos e nações agora que se prostem diante da estátua. Quem foram os últimos a saber aqui? O povo. O povo foi pego desprevenido. Todo mundo já sabia. Os líderes já sabiam. A liderança mundial já sabia. Quem não sabia? ou pelo menos quem na grande maioria foi pego de surpresa? O povo. O povo. Verso 5. Quando ouvir diz o som da buzina, da trombeta, e aí começa a citar vários instrumentos. Verso 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do fornalha de fogo ardente. Temos um decreto aqui. E o que foi que preparou o espírito dos adoradores? A música. A música preparou o espírito dos adoradores. Evangelismo, página 510, da Irmão White fala assim, Deus é desonrado quando uma pessoa não consagrada toma parte na música. Muitas vezes consideramos a música um elemento de importância secundária na adoração, mas de fato não é. a qualidade da adoração que eu vou oferecer será o resultado da qualidade de louvor que eu vou estar oferecendo. Então, quando um homem ou uma mulher não santificados tomam parte na música, Deus é desonrado. Evangelismo 510. A música aqui foi utilizada para preparar o espírito dos adoradores. E tem o decreto, aquele que não adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 7, portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trobeta, da flauta, arpa e vários instrumentos, todos os povos, nações, línguas, adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A importância do contexto, né? Já imagina se eu parasse aqui, todos adoraram. Todos adoraram? Não. Lembra que de manhã eu falei a importância de ter o suporte do pré e pós-contexto? Porque nós sabemos que todos não adoraram. Mas aqui o que estava acontecendo é uma palavra só, sacudidura. Estava acontecendo sacudidura. Não só sacudidura, mas também o selamento estava acontecendo aqui. Aqui, as pessoas tiveram que tomar uma decisão. Vocês acreditam que todos os que estavam reunidos no campo de Dura acreditavam no poder místico daquela grande imagem? Quem é, pelo menos, uma classe que estava aqui que não acreditava nisso? Os judeus que estavam em Babilônia, estavam em massa em Babilônia, os levitas, sacerdotes, estava todo mundo lá. Será que eles acreditavam que aquela estátua tinha algum poder místico? É claro que não. Mas existiam pessoas ali que creram na visão mundial, nos benefícios que aquela imagem iria trazer? Sim, a proposta era boa. Daniel 8, 25, diz assim, e pelo seu entendimento fará prosperar o engano em suas mãos e com paz destruirá a todos que vivem em segurança. Essa paz, isso é o que vai acontecer. A irmã White fala no evento que ela diz assim, no Verdade sobre os Anjos, ela fala assim, vi que durante o período do decreto dominical se produzirá paz. Paz. Daniel 8, 25. E qual é o elemento que o papado vai utilizar para destruir? A paz. É a paz. Então, quando Nabucodonosor trouxe a sua proposta para a Babilônia, ele não falou, olha, eu quero decretar de hoje em diante o paganismo como religião oficial para trazer péssimos resultados. É claro que não. Era uma boa proposta. Então, existiam aqui nesse momento pessoas que acreditaram nessa visão global, acreditaram que aquilo seria o melhor para a nação e para o mundo. Estes foram selados onde? Estes que criam que aquilo era o melhor, era o correto, foram selados na fronte. Agora, os judeus que eram totalmente contra esse tipo de prática, não no sentido de não praticar porque sabiam que aquilo ali não tinha valor nenhum. eles foram selados onde? Na mão. Selo na fronte é quando você é se não consciente mas fica convicto de que aquilo é o certo. Exatamente. Você entende que aquilo é o correto e fala, não, isso é o certo, eu vou praticar porque é o certo. Mas e por transigência? O selo é onde? Na mão. Transigência. Eva foi selada onde? Só usar Eva como exemplo. Na mão ou na fronte? Na fronte porque a serpente conseguiu enganá-la e ela falou, olha, o capítulo 3 verso 5 diz, e a mulher viu que a rave era boa aos olhos, agradável para dar entendimento, comeu e deu também ao seu marido. Adão foi selado onde? Na mão. Ele quando viu que Eva tinha comido ele falou, ixi, Eva fez besteira, mas eu quero participar da sorte dela, eu não quero perder ele, então ele foi selado na mão. Selo na mão, meus irmãos, é só para a gente consciente, é só para aquele que vai fazer o errado, sabendo que está errado, mas vai fazer por conveniência. Ele vai dizer, eu não quero que o meu filho passe fome, eu não quero que o meu filho não tenha dinheiro, eu não quero que a minha família não tenha um lar, então eu vou aceitar esse negócio, Deus não quer que a minha família tenha o pior, esses todos vão ser selados na mão, mas aqueles que aderirem à ideia papal do decreto dominical, entendendo, não, está trazendo paz, olha, o mundo está se unindo, as guerras vão acabar, irmão, eu te falo em verdade sobre os anjos, que as guerras iriam acabar, isso é uma maravilha, eu tenho que aceitar, aí o selo vem na fronte, e isso estava acontecendo aqui, então aqui em Daniel 3, nós temos três grupos, nós temos o primeiro grupo que foi selado na testa, porque foram convictos que aquilo era o certo, temos o segundo grupo que foi selado na mão, transigência, em outras palavras, eles abaixaram para amarrar o cadarço do sapato, eu só estou amarrando aqui o meu sapato, não estou adorando, conveniência, transigência, e o terceiro grupo aqueles que receberam o selo do Deus vivo, no caso, os três hebreus, meus irmãos, de toda uma nação, quantos, quantos receberam o selo do Deus vivo nesse momento? Três, ó, um, dois, três, de toda uma nação, e por que que tem pessoas que se surpreendem hoje por crerem que a maioria dos que tem o nome escrito no livro da igreja não tem o nome escrito no livro do céu, se naquele período toda uma nação do povo de Deus só três foram encontrados fiéis, os três hebreus, só esses três hebreus fizeram frente ao decreto dominical naqueles dias, Deus pôde contar somente com esses três, Deus queria que fosse assim? Obviamente que não, mas infelizmente não se tem muitos soldados dispostos a irem à fornalha, mas esses três estavam dispostos a irem à fornalha, houve o selamento então no verso 7 sacudidura e três permaneceram firmes verso 8 por isso no mesmo instante chegaram alguns caldeus profetas e reis 506 na verdade diz que esses caldeus eram magos homens religiosos que tinham interesse na morte desses hebreus nós sabemos que os hebreus atingiram posições de destaque no reino causando assim inveja nos caldeus então era do interesse deles que essa raça fosse eliminada e acusaram os judeus verso 9 e disseram e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor ó rei tu fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som dos instrumentos se prostrasse e adorasse a sua estátua verso 11 e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo verso 12 há aqui alguns judeus que não fazem caso de ti os teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantastes aqui tem aqui tem um acréscimo não fazem caso de ti não fazem caso de ti a irmã White diz assim ela diz assim em tudo que não envolvia princípio os três hebreus eram fiéis a Nabucodonosor eles faziam caso de Nabucodonosor eles acrescentaram um detalhe mas notem que aqui são poderíamos aplicar hoje o protestantismo apostatado entregando o povo de Deus para serem mortos e até passo menção para vocês uma declaração muito forte que está na coleção Spaulder Maguen quantos conhecem essa coleção da irmã White coleção Spaulder Maguen está até no aplicativo em inglês quem lê inglês está no aplicativo em inglês e está sendo traduzido também mas na página 1 ela diz assim vi que os santos dos últimos dias seriam um povo desconhecido aos católicos por isso os seus irmãos adventistas do sétimo dia os entregariam aos católicos para serem mortos dizendo aqui estão estes que observam o sábado e não tem reverenciado o domingo então todo aquele que não se curvar em humildade diante de Deus vão ser aqueles que vão entregar aos que querem ser fiéis só vão existir dois grupos quais são os dois grupos que vão existir o perseguido e o perseguidor se eu não for o perseguido certamente eu serei o que? ainda que seja o meu pai ainda que seja o meu filho nesta última grande batalha não existe muro ou se existir o muro satanás não tem problema porque ele é o dono do muro mas vão existir somente dois grupos aqueles que vão ser perseguidos e os perseguidores meus irmãos vamos nos esforçar para ser os perseguidos porque é melhor se operar a ira do dragão do que a ira do cordeiro porque aquele que sopre a ira do dragão não sopre a ira do cordeiro mas aquele que não sopre a ira do dragão vai sofrer a ira de quem? a ira do cordeiro capítulo 3 então de Daniel verso 13 então Nabucodonosor com ira e furou mandou trazer aos jovens até diante de si versículo 15 a última parte e disse Nabucodonosor aos jovens e quem é este Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos aqui ele lançou um desafio agora contra quem? contra Deus olha meus irmãos eu vou falar uma coisa para vocês o último que havia desafiado Deus nessas palavras foi quem? êxodo 5 verso 2 faraó faraó disse e quem é este Deus que eu não conheço? e o que aconteceu com o faraó? sofreu bastante coisa quando um homem tem a audácia a prepotência de lançar um desafio contra Deus Deus aceita o desafio mas aí nós vamos ter que tratar com um Deus um Deus irado um Deus que vai julgar com justiça e quem é a criatura para se levantar contra o Criador? então agora Nabucodonosor tenta usar a força para poder levar esses jovens a adorar a sua imagem verso 16 responderam Sadraque Mesaque Abednego e disseram ao rei não necessitamos te responder sobre este assunto eis que o nosso Deus a quem servimos é quem nos pode livrar e se não livrar fica sabendo ó rei que nós não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua que você levantou se Deus quiser livrar amém se ele não quiser livrar amém meus irmãos não sou eu que decido o meio que Deus vai utilizar para ser mais potentemente glorificado em minha vida é Deus que escolhe Deus foi glorificado livrando Daniel das covas dos leões da mesma maneira que ele foi glorificado em João Batista perdendo a cabeça é Deus que decide de que maneira nós vamos com mais com mais força ênfase glorificá-lo então aqui neste caso esses hebreus sabiam disso que independentemente do resultado eles não iriam transigir com a verdade e a promessa de Isaías se cumpriu neles né Isaías que diz quando passares pelo fogo não te queimará né e quando passares pelas águas serei contigo o texto não está dizendo que eu vou te livrar o texto simplesmente diz que Deus vai estar junto o texto não diz quando você for passar pelo fogo eu te salvo ou pelo rio eu te livro não eu vou estar junto agora se você vai chegar do outro lado vivo é outra coisa aí é Deus que vai decidir de qual maneira ele deseja ser glorificado no irmão Otacílio é Deus que vai escolher se é pela morte ou se é pela salvação o negócio é entregar a vida a Deus vamos avançando verso 19 então Nabucodonosor se encheu de ira e furou mudou o seu aspecto do seu semblante a irmã White comentando isso aqui ela fala que o rosto de Nabucodonosor vocês já leram o que aconteceu se tornou um rosto satânico ela fala que ele revelou caracteres de um demônio no seu rosto nesse momento de tão irado que ele ficou e ele disse aqueça a pornália sete vezes mais verso 20 e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem aos três jovens e os lançasse na pornália ardente aquecida sete vezes mais 22 e porque a palavra do rei era tão urgente que a pornália estava sobre maneira quente a chama do fogo a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque Mesaque e Abidinegro esses versos aqui são muito importantes esses três jovens nós sabemos que caíram dentro da pornália e nem mesmo um fio de cabelo sopreu o dano não tinha nem mesmo o cheiro de fumaça a única coisa que queimou foi o que? foram as cordas a única coisa notem que essa pornália que estava sete vezes mais quente não tinha necessidade disso a temperatura normal já seria o suficiente para matar não haveria necessidade também de eles serem amarrados como foram amarrados não havia necessidade também de chamar os soldados mais poderosos de Babilônia nós não estávamos falando de lutadores fortes estamos falando aqui de homens simples fracos homens comuns agora por que que Nabucodonosor solicitou as forças especiais de Babilônia porque Nabucodonosor pediu para aquecer a pornália sete vezes mais ele queria transmitir uma mensagem qual é a mensagem que ele queria transmitir estes são perigosos estes homens são fundamentalistas eles precisam ser detidos a qualquer custo eles são uma ameaça ao nosso governo eles são uma ameaça a paz nós precisamos da força mais especializada de Babilônia para conseguir deter estes homens ele queria transmitir uma mensagem de que eles eram perigosos isso tem acontecido não é de hoje que nós temos ouvido o Papa por exemplo falar que o fundamentalista é perigoso que o fundamentalista se for o caso ele pegue em armas e se tiver oportunidade ele mata tudo isso é para incitar o ódio contra aqueles que um dia vão se posicionar vocês já pararam para imaginar quando o decreto dominical gerar paz no mundo e um grupo de pessoas começarem a falar esta paz é falsa isto é uma mentira esta união entre Coreia do Norte e Coreia do Sul isso é plano de Satanás a união que tem acontecido na família dentro destes moldes é plano de Satanás como estas pessoas vão ser consideradas inimigas do Estado inimigas da família inimigas do bem e vai precisar de uma força poderosa para detê-los porque senão eles poderão contaminar o mundo perfeito eu me lembro que eu ouvi uma história uma vez de um pastor que morreu até agora uns 3 anos o pastor David Camp não sei quantos que conhecem ele falou que certa vez ele foi pregar na Coreia do Norte Coreia do Sul foi do Sul e a região existia um regime hostil contra a religião não podia pregar e o pastor David Camp era um homem idoso cabelo branquinho já muito idoso e ele realizava batismos eles chegaram até a lugar às vezes motel que era um lugar mais discreto possível para fazer as reuniões porque se a pessoa fosse pega ela era presa alguns mortos era uma coisa muito triste e aí denunciaram que ele estava trabalhando ali com evangelismo e ele falou que teve uma noite assim ao escurecer chegou um ônibus enorme vários soldados saíram de dentro daquele ônibus carros parando para todo lado um helicóptero rodando e entraram dentro de casa e a pouco saiu um velhinho lá de dentro e ele entra no carro e vai embora qual mensagem você queria transmitir ele não tinha ele era inofensivo mas satanás não dá não dá nós sem ponta ele queria simplesmente mostrar que qualquer pessoa que esteja vinculado a esse tipo de esquema são pessoas perigosas não são pessoas que nós devemos brincar de fato é isso que aconteceu aqui se Nabucodonosor tivesse falado para os três hebreus eu ordeno se lancem dentro dessa fornalha eu creio que eles o fariam eles não teriam problema em fazê-lo eles não teriam problema eles não iam começar porque às vezes não tem esses filmes que vai martirizar a pessoa e o cara dá ponta a pedra chute sai correndo e aí os soldados tentam segurar o verdadeiro mártir não tem essa experiência não o verdadeiro mártir não vai dar soco no algoz não ele vai se deixar como ovelha muda quantos conhecem a história de Policarpo de Esmirna alguns conhecem a história quando ele foi ser capturado para ser preso os soldados romanos fizeram uma viagem longa chegando lá ele viu que os soldados estavam exauridos cansados ele falou olha é melhor vocês descansarem um pouco comer depois a gente volta e o soldado ele colocou comida então os soldados ele falou já que eu vou embora mesmo eu morrei então colocou a comida para os soldados e eles comeram descansaram e Policarpo foi ao canto da casa e começou a orar e o livro que eu li é que falem os primeiros cristãos são relatos da história ali diz que ele permaneceu quatro horas de joelhos e os soldados terminaram a refeição e não tiveram nem coragem de interromper a oração dele mas ele ofereceu alimento para aqueles homens e aí ele foi preso foi conduzido até o anfiteatro onde ele seria morto e a hora que foram amarrá-lo para ele ele seria queimado ele falou não, não precisa me amarrar o mesmo Deus que me deu força para estar aqui é o mesmo Deus que vai me manter imóvel aí em cima e aí deitaram ali então em cima da pira onde ele seria queimado e ali ele ficou quietinho esta é a dignidade de um marte como Jesus ao passo que os ladrões gritavam e espraguejavam Jesus permanecia sóbrio e senhor de si então esses três hebreus que estavam prestes a sofrer o martírio não seria diferente eles não iam sair correndo pela multidão então Nabucodonosor queria transmitir uma mensagem toma cuidado com esse povo toma cuidado com essa gente se vocês virem eles nas ruas saem para o outro lado que eles são perigosos e é isso que estava acontecendo mas Deus que não dormita em salvar os seus e nesta vez e neste capítulo ele preferiu ser glorificado através do livramento operou capítulo 23 verso 24 então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa falando e falou dizendo aos seus conselheiros nós não lançamos dentro da fornalha três homens e eles disseram é verdade o rei lançamos três homens e aí o próximo verso 25 e ele disse então eu porém estou vendo quatro homens soltos que andam passeando por dentro do fogo sem sofrer nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante ao filho de Deus como que ele sabia que este homem era semelhante ao filho de Deus profetas e reis 509 como identificou Nabucodonosor que o quarto homem era semelhante ao filho de Deus a irmã White diz na vida e no testemunho os três hebreus revelaram o caráter de Cristo e por isso ele pode identificar o quarto homem como filho de Deus verso 26 então chegou-se Nabucodonosor a porta da fornalha de fogo ardente e falou dizendo Sadraque Mesaque Abidinego sai daí vemos humildade aqui de Nabucodonosor e o que foi que os jovens fizeram então Sadraque Mesaque Abidinego saíram de dentro do fogo e foram até a presença do rei meus irmãos Romanos 12 18 tudo quanto for possível que esteja em vós tem de paz com todo mundo eles quebrariam algum princípio ao atender esta ordem agora não eles poderiam falar olha por que você não vem até aqui agora entra aqui ué você não é o rei que faz que depõe e põe reis vem cá você vem aqui nos buscar não humildade humildade quando Daniel estava no fundo do poço ele disse o que ó rei vive para sempre meu Deus achou inocência em mim e me livrou então esses jovens tinham uma religião não apaixonada era uma religião séria eles não eram entusiastas eram homens sóbrios o livro atos dos apóstolos na página 319 tem uma citação que para mim é chocante 318-19 irmão Hott fala assim que muitos poderão chegar ao martírio mas Deus vai considerá-lo um precipitado entusiasta um precipitado entusiasta atos dos apóstolos 318-319 então vão ter mártires que não vão se salvar vão vão ser daquelas pessoas que tem aquele zelo sabe ah meu Deus ninguém fala no meu Deus não que eu já não mexe com meu Deus não que uma vez uma pessoa falou isso comigo olha uma vez eu fui agredido verbalmente e eu aguentei mas quando ele falou no meu Deus aí ele viu quem eu era porque no meu Deus ninguém mexe isso se chama zelo sem entendimento é aquela pessoa que age mais pela paixão e pode até sim ser um mártir mas é mais pela paixão do que pela razão consciente esclarecida pelo Espírito Santo esses jovens não eram assim eles eram conscientes então quando Nabucodonosor falou sair e vim de até aqui eles saíram prontamente se colocaram à frente de Nabucodonosor avançando versículo 27 e reuniu-se os príncipes os capitães todos os líderes e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos meus amados esse mesmo Espírito Santo que atuou nesse dia e o texto diz o fogo não tinha poder sobre o corpo desses jovens será que esse mesmo Espírito Santo não pode atuar poderosamente na nossa vida hoje nos fazendo ter grandes vitórias será que o Espírito Santo será que o Espírito Santo é limitado em atuar poderosamente na nossa vida hoje aquele mesmo Espírito Santo que blindou o corpo desses homens de maneira que um fogo em alta temperatura não causou nenhum dano nem um só cabelo de sua cabeça tinha queimado nem as suas capas se mudaram e nem mesmo o cheiro de fumaça se encontrava nesses homens isso é o poder de Deus este é o poder de Deus que muitas vezes é questionado aquele Deus que abriu o mar vermelho aquele Deus que fez chover pão do céu aquele Deus que fez o Rio Jordão que estava em cheia estancar é o mesmo Deus que atua hoje é o mesmo Deus que te dá poder é o mesmo Deus que pode te dar a vitória é o mesmo Deus que pode suprir todas as nossas necessidades é o mesmo Deus é o mesmo Deus que nos cura versículo 28 falou Nabucodonosor dizendo bendito seja o Senhor Deus de Sadraque Mesaque e Abednego quem enviou o seu anjo quem era esse anjo? Jesus e livrou os seus servos que confiaram nele pois violaram o decreto do rei preferindo entregar os seus corpos a morte para que não servissem nem adorassem algum outro Deus se não o seu Deus preferiram entregar o seu corpo para ser queimado a pecar contra o nosso Deus meus irmãos esse versículo 28 poderia ser muito comentado muitas pessoas dizem ah é impossível o homem vencer o pecado mas por que que esses jovens aqui então preferiram entregar o seu corpo para ser queimado a transgredir a lei de Deus eles sim demonstraram que é possível mesmo em circunstâncias difíceis nós temos uma vida correta diante de Deus a irmã White diz no livro Profetas e Reis na página 502 12 512 que por causa do livramento no campo de Dura as informações daquele livramento foi levado a todos os confins da terra porque toda a terra habitada onde existia a liderança estiveram presentes ali e que relatório diverso não levaram para suas terras ao invés de irem falando as novas de uma nova religião o paganismo que seria a religião do estado a religião oficial foram com um relatório diferente um Deus que pode livrar ainda que esteja na fornalha e a irmã White diz que Deus foi glorificado em toda a terra nós temos um alto clamor acontecendo ali Deus foi glorificado em toda a terra ou seja nós temos as três mensagens angélicas dadas pelos três jovens hebreus e depois nós temos a chuva serodia sendo derramada na pessoa daquele quarto anjo porque foi quem que deu poder aos três anjos na fornalha foi o quarto anjo foi Jesus presente naquele local assim como nós encontramos em Apocalipse 18 verso 1 Apocalipse 18 verso 1 e depois dessas coisas vi outro anjo voando pelo céu e a terra foi iluminada com a glória deste anjo este quarto anjo aqui representa Jesus é a mensagem do alto clamor nos últimos dias sendo pregada com poder com autoridade quando o mundo vai ser iluminado com a glória deste quarto anjo novamente então meus irmãos existe uma estátua sendo erguida ainda que eu seja inconsciente voluntário ou involuntário disso porque tem coisas que muitas vezes não queremos ver por causa dos nossos ideais ainda que eu seja inconsciente voluntário ou involuntariamente existe uma estátua sendo levantada e ela vai pegar muita gente de surpresa e aí nós vamos ter que tomar uma decisão rápida nós não vamos ter muito tempo para raciocinar para calcular para pesar não vamos ter muito tempo para isso vai ter que ser uma decisão rápida aqui em Daniel 3 houve tempo para esses povos calcularem o que iriam fazer? não ouviu a música? duas escolhas agora agora nesse momento duas escolhas ouviu a música? adora ou não? se adora vivo se não adora morte acabou não tem mais tempo agora de você calcular resultados agora é sim ou não e eu creio que se nós não abrirmos os nossos olhos hoje poderemos talvez ser aqueles que oxalá estejamos nos mantendo de pé mas talvez poderemos estar amarrando os nossos cadarços aqui a irmã White diz que só o fato de simular um agachamento os jovens estariam quebrantando a lei de Deus porque estariam dando a entender que eles aprovavam o que estava acontecendo então meus irmãos nós precisamos tomar uma decisão não nesse momento nós precisamos tomar uma decisão hoje agora as nossas escolhas diárias Lara de Ventil na página 16 as nossas escolhas diárias estão determinando o nosso destino a decisão tem que ser tomada hoje o testemunho para ministro na página 430 também diz um homem não pode mudar o seu caráter justamente quando ele está para morrer ou justamente quando ele está para se fechar a porta da graça ela fala que a mudança do caráter tem que acontecer hoje agora antes desses eventos Deus tem nos inundado de luz Deus tem disponibilizado torrenciais luz de maneira torrencial luz de maneira torrencial nós nunca vivemos em um mundo com tanta luz disponível para o povo de Deus mas ao mesmo tempo vivendo em tão intensas trevas Jesus disse assim vai ter com os filhos das trevas porque eles são mais prudentes que os filhos da luz e é triste perceber mas isso hoje tem se cumprido hoje quando se fala em vida no campo isso não é para agora isso não é o certo isso ou aquilo e aí você vai ver muitas pessoas eu sou um pouco envolvido com a questão agrícola essas coisas assim então eu sou um pouco envolvido com essa questão de agricultura e existem muitas pessoas que fazem cursos na área da agroecologia que são vegetarianos e que não são cristãos agora mesmo perto de Bapen de Minas Gerais um grupo de pessoas que não são adventistas não são cristãos mas são todos vegetarianos se uniram em 20 pessoas e compraram uma área grande de terra e estão construindo as suas casas e ali tem advogado tem médico tem professor tem gente comum né gente comum que eu digo que não tem essas profissões assim né que as pessoas ambicionam mais estão todos ali construindo porque eles querem viver e tinha até um advogado lá que ele falou que já não aguenta mais o sistema a máquina capitalista de trabalha consome trabalha junta gasta trabalha junta gasta e ele falou não aguento mais isso e não é cristão nem nada esse no caso é até ateu e ele tá lá junto com o povo e o texto diz vai ter com os filhos das trevas porque eles são mais sábios do que os filhos da luz então meus irmãos é muita mensagem que temos e eu quero dizer uma coisa pra vocês com Deus não se negocia e nem se brinca é muito perigoso negociar com Deus é muito perigoso negociar com Deus Deus não está aberto a negociar ele não quer negociar Senhor então tá só me dá mais um tempo porque eu quero fazer isso daqui isso daqui isso daqui e aí eu vou ir ou só me dá mais um tempo que eu quero fazer isso daqui isso daqui isso daqui e vou ir até me lembro do testemunho do Davidson que estava perto de se aposentar e ele falou que sentiu que se ele não se aposentasse naquele momento ele poderia perder a sua salvação e a sua família e pessoas falaram mas só dois anos é rapidinho ele falou não se eu continuar eu sinto que eu vou eu vou me perder e colocar minha família também em perdição e faltando dois anos ele se retirou e Deus tem sustentado ele até hoje então quando Deus faz o chamado ele não está chamando a negociação quando Deus faz um chamado ele dá todo o suporte ele dá toda a logística para que aquilo seja uma realidade Deus não chama que ninguém a vida de miséria ou para passar fome a Bíblia diz que nós nunca vamos ver um justo mendigar o pão Deus cuida de nós Deus cuida de nós Deus supre as nossas necessidades e se for possível ele fazer cair dinheiro do céu para sustentar um filho dele eu creio que isso pode acontecer eu conheço histórias esse pastor David Kahn mesmo ele falou que ele era um pastor da obra ele saiu que ele quis mexer com publicação na Coreia do Sul e ele falou que todo final de mês ele não sabe de onde vinha mas tinha um cheque ou uma quantidade de dinheiro na caixa de correio dele para cobrir todas as despesas e ele falou que isso aconteceu quase 10 anos todo final de mês ele falou que nunca soube de onde veio esse dinheiro mas todo final de mês a sua necessidade era suprida eu não estou aqui promovendo precipitação a fé é racional mas se arrisca muito se arrisca muito então meus irmãos se hoje eu temo enfrentar alguma dificuldade que possa surgir certamente eu me drobaria diante da estátua porque eu não estaria preparado para enfrentar uma fornalha de fogo e muito menos para dar esse maravilhoso testemunho não necessitamos te responder sobre este assunto ó rei eis que o nosso Deus aquele a quem servirmos é que nos pode livrar e ele nos livrará dessa fornalha ó rei e se não livrar que você fique sabendo que nós não vamos adorar do mesmo jeito se ele me livra ou se ele não me livra eu não vou adorar Deus precisa de homens e de mulheres de decisão homens e mulheres que não estejam dispostos a negociar com comodidade ou com conforto ou com nada homens que possam ser fiéis realmente como foram os homens do passado como foram os homens do passado e Deus tem chamado pessoas simples pessoas que não são simples Deus tem chamado a todos o que Deus pede a um coração voluntário e disposto a obedecer é isso que Deus pede um coração voluntário e disposto a obedecer a tais ele pode conduzir como ovelhas ainda que seja para o matador ainda que seja para o matador coisas terríveis estão diante de nós meus irmãos leiam o capítulo 2 e 3 do grande conflito a irmã White fala que ali muitas pessoas que tinham suas casas sua vida conforto segurança era colocado para sair para o mato saiam sem saber para onde iam pegavam assim iriam embora entravam no mato iam viver em cavernas viver em catatumas viver em lugares hostis na antiga Ibéria que compreende Espanha e os países vizinhos ali Portugal e os países vizinhos quando a inquisição chegou ali a espanhola que foi para lá e era mais forte simplesmente falaram todos os cristãos tem três dias para abandonar aqui e não podem sair nada então se não quisessem morrer e tinham muitos cristãos eles simplesmente pegaram sua família pegaram uma direção que desce para fora daquela região e foram embora não levaram nada não levaram pão não levaram nada e foram embora hoje Deus não nos chama para isso Deus não está nos chamando para isso hoje Deus nos chama ainda para darmos passos em uma condição mais confortável mas se eu não der esses passos agora quando as circunstâncias são mais favoráveis será que eu vou estar disposto a fazer isso depois quando Deus falou olha agora você tem que sair ah mas eu vou para onde não sei mas você tem que sair quando vi de Jerusalém cercada pelos exércitos romanos saber que é chegada a sua desolação o que está no telhado não desce o que está no campo não volte e a irmã White aplica isso ao decreto dominical ela fala que quando o decreto dominical sair o que devemos que fazer sair 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 só que aí a situação vai ser muito pior o texto apresenta com tanta urgência que ele diz que aquele que está no campo não deve nem voltar para casa então eu posso dar o passo depois que o decreto dominical sair é claro que eu posso eu posso me salvar é claro que pode mas eu vou sofrer mais é claro que vai é claro que vai porque você não vai estar adaptado assim eu não sei quantos têm experiência de talvez ter uma vida mais simples uma vida talvez sem um chuveiro elétrico uma vida talvez sem energia é difícil nós não devemos nos privar disso mas nós devemos considerar eu estou disposto a viver sem isso eu estou disposto a viver sem isso a irmã White fala que a gente deve usar essas coisas que ajudam enquanto tem condições mas se hoje eu não quero sacrificar este ou aquele ponto que na verdade talvez nem faria tanta diferença para fazer a vontade de Deus como que eu vou fazer isso lá na frente numa situação tão precária de chegar e falar assim Márcio agora é a hora pega sua família seus filhos e sai para onde? eu disse para você sair você pega e vai embora vê a primeira direção que você vê eu vou para cá e vai embora isso vai acontecer todos aqui não acreditam na Bíblia se nós acreditamos na Bíblia se professamos crença nesse livro está escrito aqui Apocalipse 13 diz que vai acontecer o que nos últimos dias no que diz respeito à alimentação o comprar e vender será difícil só compra quem tem o que? a marca da besta e só come quem tem o que? alimento se eu não tenho dinheiro para comprar eu não tenho o que comer eu não tenho o que comer para eu comer eu tenho que ter dinheiro e para eu ter dinheiro eu vou ter que ter a marca da besta isso implica em transigência isso implica em amarrar o sapato isso implica em amarrar o sapato a mensagem não é nova meus irmãos a mensagem é antiga há mais de 100 anos e Deus nessa noite novamente está nos convidando a fazer o que? a depor a nossa vida no altar de Cristo o que foi que João o que foi que Elias fez qual foi a primeira coisa que Elias fez lá no Monte Carmelo 1º Reis 18 ele reergueu as ruínas do altar do Senhor foi a primeira coisa que ele fez será que não é momento talvez de reerguermos as ruínas do culto familiar será que não é momento de reerguer as ruínas de uma vida familiar piedosa que é o maior testemunho que é dado em favor da verdade um argumento por mais que ele seja bom ele é passivo a ser refutado porém uma família bem ordenada é um argumento que cético algum pode refutar Deus nos chama a isso Deus nos chama a reconstruir o altar da família Deus vai ficar muito triste com famílias defasadas cruzando o portal celestial Deus não quer isso Deus quer famílias cruzando aqueles portais mas nós precisamos fazer a nossa parte meus irmãos nós precisamos o fogo vem do céu mas as pedras nós que temos que levantar e é isso que ele nos chama nessa noite a reerguer o altar da família a reerguer o altar da verdadeira religião e certamente o fogo vai vir do céu para nos dar poder assim como deu poder a esses três hebreus que Deus possa nos ajudar a alcançar isso meus irmãos a o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto